Galera, se inscreve, deixa o like e compartilha, beleza? Vamos lá, vamos lá. Eita que agora é de quatro pessoas. Será que de quatro pessoas ganha? Ah, mas tá em solo, né? Olha, essa lenda aqui, quem ganhar, o Edson nem compra pips. Aham. Galera, só dando uma pausa aqui rapidinho, quando acabar o vídeo, dá uma passada lá no Facebook pra fortalecer a nossa página, se inscrevendo e deixando o like, beleza? Falou! Então a escala brisa, tá? Tá boa. Não, realmente, olha só agora, ainda é oito horas. Se a gente for fortnite e a gente ganhar, eu compro pips. Ah, não, não, a pizza agora é vinte e cinco, eu não tenho vinte, tenho vinte. A pizza é vinte, é vinte e cinco. É, agora a pizza é vinte e cinco, aumentou de pips. Antes era quanta pizza? Era vinte, agora é vinte e cinco. Depois eu vejo aqui quanto é que eu tenho no meu... É, era de primeira. Eu tô me segurando aí, Guilherme. Tô vendo aí. Eu não vou chegar aí, Guilherme. Eu não vou chegar, não vou. Ô, quem tá me segurando aí? todo mundo passou galera se inscreve deixa o like e compartilha beleza e vamos para o próximo Ixi, de novo essa daí, ó. Essa daí eu encalhei ontem. É o da aurora, o ventilador da aurora. Começou, começou. Vai, 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 vai. Não, não, vai, sai. Eita, agora, eita. Eu vou conseguir, eu vou conseguir. Não, eu caí, caramba. Não é possível, não é possível. Não é possível. Meu Deus, cara. Ai, fala sério, que coisa chata. Eu vi, você caiu duas vezes. Nossa, velho. Ai, dá licença. Qual o papai perdeu? Acho que sim. Tô perdendo lá? Não, não, tô aqui. O papai perdeu, então. Só que ela partilha agora, eu não conheço nenhum jogo. Ai, não, eu conheço. Isso que eu conheço, só que eu sou ruim. Segui pra cima. Tchau, 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 tchau. Caramba, é a segunda vez que eu fico na boca da chegada e não passo. Tchau, 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 tchau. Cara, tchau, tchau, tchau. Ai, mãe, mãe, mãe. Queλ É uma bom lá na casa. Consegui! 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 Vai invadir o cargo e chegar em primeiro! Nossa! Que sorte! Oxi! Aurea! Quem foi que não passou? Ninguém! Todo mundo perdeu? Não! Não! Você! Eu passei! Você! Ah! Galera! Se inscreve! Deixa o like! E compartilha! Beleza? Ah! Não conheço! Ah! O que é essa? Isso aqui é muito chato! Isso aqui eu sou boa! Porra! Estou brincando, estou brincando. Calma! Ou a hora da caixa não tem? Vamos aguentar! Sadurno Ele ia morrer tem?! Sua chance da hora? Soltar a hora! Eu não acredito do jeito que eu caí, é sério, eu não tenho que acreditar não. A área passou. Nossa, eu não acredito que eu caí do jeito tão... Mas acredite, colega. . Vocês passaram? Não. . . . Aura! Aura! Auraça! Aura! Auraça! 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 É muita sofrida, muita sorte da hora. Vai lá Aure, faz teu nome Aure. Vai lá Aure, faz teu nome Aure. É sorvete. É sorvete. Deixa ela jogar. Tem um aqui que só tá quietinho aqui, que é o tal do cagamel. Perdeu Aure. Quem será que vai ganhar essa? Quem será que vai ganhar essa? O cagamel tá de boa aqui ó, nem esquenta. O cagamel tá tranquilo. Eita, quase que o cagamel caga nas calças. Ih, o cagamel rodou. Eu tô vendo aqui o final ainda. Eu tô olhando aqui porque tô gravando. Será que quem vai ganhar essa? Só tem eles dois. Quem venceu? Ah tá, o cagamel de papel. E aí galera, o vídeo tá bom? Só passando pra lembrar vocês que a gente também tá no Tik Tok, ok? Quando a gente encerra aqui os vídeos, a gente sempre manda cortes do vídeo pro Tik Tok. Então quem for do Tik Tok aí, já pega o nosso link aqui na descrição e segue a gente lá. E aproveita também e puxa os nossos vídeos que já estão lá, beleza? Falou!